beijão que é isso a galera gosta existe a caneta existe o rolinho esse foi o rolinho análise para você de quem sabe tudo de futsal nosso paulinho japonês e um lindo o drible da equipe do jovem vini na tentativa de xangana do feiro por baixo com o horto o tratado que vem cabre uva tenta cavadinha consegue a frente protege o fabinho essa aí passou essa aí passou essa aí passou passou e passou lisa né você tem que ter ali pra pra disputar a competição para ter um ginásio apto para receber jogos da lnf nossa que canetinha do xaropinho e depois a falta para cima dele linda a jogada do xaropinho meteu uma caneta bonita já passamos da metade do segundo tempo lindo drible mas a cobertura foi boa do tom galera gostou